Eu acho super legal, corre todos os anos, já participei antes, estou feliz de estar de volta aqui. E, bom, eu cheguei aqui um pouco em cima da hora aqui para substituir uma ausência de palestrante, preparei uma fala que eu acho que é um tema bem interessante e vamos lá, não vou me delongar muito também. Eu estava pensando e foi legal ter me convidado porque sugeriram justamente esse tema, um tema que é o seguinte, qual a relação entre inclusão social e mercado e economia? O que uma coisa tem a dizer para a outra? O que os liberais, o livre mercado, tem a falar sobre esse tema de inclusão social? E ao me propor em isso, eu já logo fiz um link com algo que eu tenho estudado e lido bastante a respeito, algo que sempre me interessou, que é o tema das favelas brasileiras. A favela, queiramos ou não, gostemos ou não dela, é justamente o maior exemplo que nós temos de urbanismo, de parte da nossa sociedade que é menos controlada e menos regulamentada pelo Estado. Você vai ter outras figuras aí que talvez ocupem o lugar do Estado, mas o nosso Estado brasileiro é onde ele menos entra. E onde está tanto o Estado quanto ou grandes empresas estão menos ligadas ao desenvolvimento daquela realidade social de alta densidade populacional. E bom, eu acho que falando em favela, a gente é um tema que suscita muitos preconceitos sempre, preconceitos sempre da direita quanto da esquerda. Alguns talvez mais antiquados, a ideia da favela como a morada do crime ou do perigo, ou ainda como uma ideia racista, ou como uma ideia de pessoas que não trabalham, um caráter muito negativo. A favela como um problema para o entorno onde ela está. A favela como algo que tem que ser removido porque, olha, ela traz crime, ela traz pobreza e traz feiura para o entorno da cidade que a gente gostaria de ter. Essa visão que hoje em dia já está mais embaixo, digamos que ela não é mais dita tão abertamente assim, mas a ideia da favela como um problema cuja solução primeira é remoção para outro lugar ainda existe. Proposta de remoção estão aí a todo momento e muita gente acha até que é o único jeito de lidar com ela. Mas outra visão também, uma outra visão que supostamente é mais positiva, mas que também carrega seus preconceitos. É uma visão que diz, olha, a favela é um problema para os moradores dela, é um problema social sério para aquelas pessoas que estão ali. Essas pessoas são pobres, coitadinhos e uma massa inerte de gente com a mão estendida esperando que a gente de alguma forma os ajude, os ajude a elevar seu padrão de vida, porque por conta própria são incapazes, pelas condições históricas e econômicas que estão submetidos são incapazes. E a única esperança deles é se uma ajuda vier de cima para elevá-los e a gente também não pode deixar nessa ajuda que eles entrem no sistema consumista e alienante da economia de mercado e economia do consumo normal do resto da sociedade, porque ela também não tem os valores sociais e morais que a gente gostaria que esse povo pobre se adequasse e conformasse. Então a gente vê, poxa, às vezes o favelado até consome, mas está consumindo o celular, tem um show de funk, o que é isso? E não está melhorando nada a condição dele. É uma visão preconceituosa também, que não aceita os termos que aquelas pessoas têm para o próprio progresso delas e as encara, antes de tudo, como seres necessitados da ajuda externa para qualquer progresso que eles possam ter na vida. Mas eu acho que tem uma terceira narrativa, uma terceira visão, que é a visão que tem ganho mais força hoje em dia, e é a visão, por exemplo, de um livro como esse aqui, O País Chamado Favela, recomendo para todo mundo, que é Renato Mireles e Celso Ataíde, autores, que levantam muitos dados sobre a realidade das favelas brasileiras. e que mostram uma figura radicalmente diferente dessas duas visões preconceituosas que existem, que pairam na nossa cultura sobre o tema. A favela só como um lugar dinâmico, um lugar de constante mudança, um lugar de oportunidades, e um lugar que é antes de tudo, e essa frase já é antiga do Darcy Ribeiro, a favela não é um problema, a favela é uma solução. Solução para quê? Por um lado, para a falta de moradia, por outro lado, para a pobreza extrema. Quem são os habitantes das favelas? Você tem que quase 30% dos habitantes da favela vieram de outros estados, ou do interior do mesmo estado, para aquele núcleo urbano, e estão ali justamente procurando subir de vida. A gente tira uma foto da favela e compara com o padrão de vida da classe média, logo pensa, pobreza. Mas se a gente ver o filme da favela, se a gente estudar ela no tempo, quem são as pessoas que moram aqui? Como elas estavam antes? Como elas estarão amanhã? Como estão os filhos delas? Será que o filho de quem migrou para lá vive melhor ou pior do que o pai, que nasceu na roça e passava fome na infância? Com esse tipo de pergunta, a gente encara muito mais, opa, a favela então não é tanto um problema. A favela é o surgimento de um tipo de solução que muita gente encontrou, encontrou e tem encontrado e continua encontrando para integrar-se a uma vida urbana e para integrar-se a um mundo de produção e consumo, ou seja, a um mundo de mercado, e para, portanto, poder subir na vida. As últimas décadas, especialmente, a última década até, viu um enriquecimento, uma diminuição grande da pobreza no Brasil e também, e até especialmente em favelas. A renda dentro delas cresceu muito, hoje em dia está em torno de uns mil reais, a remuneração média de um trabalhador lá dentro, acho que mil e sessenta reais. Estou com os dados aqui, mas um pouco desorganizados. E o que você vê, a evolução que você vê de 2013 para 2013, por exemplo, é uma coisa inacreditável. Hoje em dia você tem uma situação na qual, dentro das favelas, 85% dos moradores têm celular, sendo que 22% desses têm smartphone, 47% das casas têm TV de tela plana, 28% das casas têm TV por assinatura, 50% têm conexão com internet, e essa conexão é muitas vezes partilhada com vizinhos via Wi-Fi, então, atingindo mais pessoas ainda. 78% dos jovens usam internet com frequência. Muita gente não sabe que na favela, por exemplo, existe uma realidade, que até pouco tempo atrás era bem grande, das lan houses, lan houses que morreram no resto da sociedade, que lá são grandes. Mas mesmo essa realidade da lan house, na favela já está se tornando um passado também. Porque cada vez mais com o smartphone, com acesso à internet da casa, a pessoa não precisa mais ir à lan house, lá dentro da favela, para acessar a internet. Então você tem uma economia vibrante, não é mesmo? 20% dos moradores têm carro, 13% têm moto. O que em 2003, se a gente pegar a foto de 2003, a gente tinha uma situação em que 65% era considerada classe baixa, para 33% de classe média. Hoje em dia você inverteu esse cenário. Você tem que 65% dos favelados no Brasil estão na faixa de renda da classe média e 32% na classe baixa. E tem um número curioso aí, que em 2003 2% era uma classe alta para os padrões de renda brasileiros, hoje em dia são 3%, também um aumento. Você tem gente até com renda mais elevada, morando em favelas no Brasil. Então, a favela, no fundo, ela representa e ela manifesta, ela concretiza esse ideal de muitas pessoas de ascensão na vida, de ascensão econômica e de entrada no mundo do consumo. Hoje em dia, na favela, você tem uma realidade, por exemplo, altamente empreendedorística. Uma boa parcela dos moradores de muitas favelas são empreendedores. A Rocinha, que é a maior favela do Brasil, a gente pensou 75 mil habitantes, ela tem, segundo uma pesquisa, 10% de pessoas que vivem como empreendedoras. Desculpa, 10% da população economicamente ativa, dentro dela, que vive como empreendedora. E você tem, então, dentro da favela, você tem toda uma economia, todo um mercado vibrante de bares, de salões de beleza, mercados... vida cultural de shows e... de música e festas. Você tem vendedores autônomos de comida, de produtos, de consumo pessoal, de roupas. Você tem shopping centers já. Você começa a ter, hoje em dia, até hotéis e albergues para visitantes de fora das favelas que têm que conhecer. Então, com esse... com esse aumento no padrão material, você tem também um aumento da possível integração dela com o entorno dela e com o resto da sociedade. Eu, das minhas memórias pessoais, eu fiz ação voluntária em favelas ao longo do colegial e graduação, depois distanciei um pouco disso, mas sempre... sempre gosto de observar e, pelo menos, quando você passa ao lado, você nota. Quando vocês... Quando eu era criança, talvez alguns de vocês fossem bebês ainda, mas anos 90, era muito comum em favelas aqui em São Paulo você ver a realidade do barraco de madeira ou de zinco. E essa realidade, para quem estava olhando, prestando atenção nas últimas décadas, na última década, de 2000 para 2010, viu a mudança do padrão virar a casa de alvenaria, já, mas sem reboco, e agora você começa a cada vez mais ver casas que têm reboco e que pintam. Ou seja, você tem evidências de todo lado desse progresso econômico e material que está acontecendo e que não é fruto direto, em parte também, mas não é fruto direto de nenhuma ação, seja de Estado com programas assistenciais ou serviços de qualidade da população, pelo contrário, eles são justamente aqueles que estão mais distantes dos serviços estatais e continuam negligenciados pelo Estado e a relação deles é muito ambivalente quando ocorre. E também não é ação de caridades ou de ONGs privadas ou de gente que vai lá para ajudá-los e para trazer para ele, para tirá-los da miséria em que se encontram. Nós temos realmente uma vivência, uma pujança econômica interna, calcada no trabalho daquelas pessoas que moram ali. uma pesquisa de opinião com favelados perguntou para eles sua vida está melhorando? E a grande resposta diz que sim, a grande maioria diz que sim e de fato está. A grande maioria também é otimista, mas o mais interessante é o seguinte, pergunta-se, ao que você atribui essa melhora? deixa eu pegar as estatísticas corretas aí. Pergunta-se a eles, ao que você atribui a melhora da sua qualidade de vida? 42% dos entrevistados respondem que o principal fator é o esforço pessoal. 40% responde e atribui a Deus. 14% menciona a família. Isso em primeiro lugar, quem dá essa resposta como a primeira resposta. E apenas 1% atribui as melhoras com a qualidade de vida e o progresso material lá dentro ao Estado. Isso é a opinião que essas pessoas tendam do que o qual é ao redor delas. Não necessariamente corresponde à realidade. Pode enganar, talvez Deus não seja um player tão direto na melhora delas como elas respondem. Talvez o esforço pessoal delas também não seja o principal. Mas acho que essa resposta em si já ilustra algo. Já ilustra que a mentalidade dessas pessoas que estão ali é uma mentalidade muito mais proativa e muito mais disposta a trabalhar e a se esforçar para atingir objetivos e o otimismo deles com relação ao futuro também demonstra isso. Porcentagens até maiores, não, mas similares ao resto da população brasileira planejam viajar de avião no próximo ano, planejam comprar televisão no próximo ano e outras medidas. Esse tem um otimismo econômico lá dentro e eles atribuem isso ao próprio trabalho deles. Ou seja, a gente disposta a trabalhar. Não é gente que está esperando melhor a chegarem até eles. Porque eles já sabem muito bem que se depender de esperar não chegarão melhores. E de fato, embora o Estado apareça, o governo apareça com 1% do responsável, seria mentira dizer que ele não está ligado também à parte do progresso material e do enriquecimento das favelas. Você tem uma realidade em que 24% das pessoas recebem Bolsa Família. por exemplo, que de todos os tipos de assistência que o governo pode fazer é justamente aquela que ele menos intervém. Aquela que diz, olha, está aqui o dinheiro, você gasta. Eu tenho o mínimo requisito, vai, olha e bota o filho na escola, faça exame de pré-natais. mas gasta como você achar melhor. E as pessoas de fato gastam. Mas que também é um auxílio que não permite a pessoa viver e não permite a pessoa viver com o nível de consumo e de renda que a vida nas favelas hoje em dia tem. Então, ele tem um papel auxiliar aí dentro. Você tem, você tem principalmente em favelas cariocas hoje em dia também a realidade da pacificação das UPPs e que é uma presença mais forte do Estado dentro de uma favela para expulsar o tráfico ou para expulsar as milícias que tomavam conta lá antes. E de fato, as pessoas, muitos moradores reconhecem os benefícios que isso traz. Um aumento da paz, uma diminuição da violência, um aumento da previsibilidade interna. Isso possibilita que negócios do mundo fora da favela possam se instalar lá com muito mais segurança como bancos. Mas ao mesmo tempo você continua tendo conflitos. Então, você tem uma polícia que não está capacitada para tratar as pessoas em um nível digno, em um nível humano que ainda atua com muito preconceito, com muita violência, com uma visão preconceituosa com o tipo de entretenimento ou de opções de lazer que tem lá dentro. Então, é comum proibirem os bailes funk até eu depender de uma autorização deles. E você tem até consequências não esperadas porque ao expulsar o tráfico o tráfico continua de forma muito mais sutil mas perde muito do seu poder e ao expulsar o tráfico eles cortam também o financiamento que vinha para os bailes funk e para as festas anteriores que era muito chefões do tráfico dando benefício à comunidade. Também comprava remédios, fazia outras coisas. Quer dizer, você tem intervenções estatais sim com efeitos positivos mas também tem consequências não esperadas e você tem ainda uma relação muito não é que o Estado está levando eles para frente. Você tem um processo em que de alguma forma ele está fazendo parte mas que em grande parte deve-se à iniciativa pessoal, a empreendedorismo e ao esforço pessoal das pessoas que ali moram. Você tem até negócios dentro da favela que cumprem funções que o Estado em tese deveria cumprir. Então os correios não entregam as favelas porque as ruas não são numeradas não tem nome como é que chega a correspondência lá dentro. Em favelas grandes como a da Rocinha você já tem um serviço criado por um empreendedor local chamado Correio Amigo que é justamente Carteiro Amigo que é justamente isso. Os correios não conseguem entregar a correspondência lá mas ele cadastrou as pessoas, os moradores ele conhece ele tem as referências dos lugares então ele tem uma equipe capacitada que faz com que a correspondência chegue até os moradores da favela. E como é que ele banca isso? Como é que nossa, mas são miseráveis como é que ele vai bancar isso? O Estado tem que proveir eles não podem pagar por esse serviço. Tanto podem como pagam. Ele tem uma inscrição de 13 reais por mês as pessoas pagam voluntariamente tem mais de 10 mil inscritos na favela inteira mas grande todo mundo quer receber e uns podem receber por outros também. e funciona assim quer dizer, um negócio que se viabilizou dada a falta do Estado o que você teve não foi a mera carência você teve a substituição dele por um serviço adequado às necessidades locais um conhecimento local muito maior do que os correios tinham antes e que se financia com a própria demanda interna do valor que ele presta. Um outro exemplo que talvez seja esse uma das principais pelo menos carências que continuam que é uma realidade ainda muito forte na maioria das favelas que é a falta de saneamento básico e que é um setor que no mundo inteiro a gente está muito preso não sei se porque eu acredito e torço para que não seja por necessidade mas sim por horizontes muito estreitos a gente está muito preso a um modelo estatal ainda de que olha tem que vir o Estado ou uma empresa com um direito de monopólio conseguido pelo Estado que no fundo vai dar coisas muito parecidas ela vai cobrar um preço mais alto mas vai entregar um serviço melhor a nós cobrar um preço mais alto mas vai estar também isolado da necessidade de inovar de competir de empreender então você tem um Estado ou uma grande empresa ligada ao Estado oferecendo aquele serviço cobrando um preço pré-determinado e na ausência daquilo você não tem nada de fato hoje em dia no Brasil até seria impossível uma empresa empresas competindo umas com as outras tentarem prover serviços de encanamento e de ligação à rede de esgoto você teria que ter uma reformulação legal de todo o sistema o que você tem são medidas paliativas que daí sim você tem mercado e mercado real nas favelas a Rocinha que é a maior do Brasil está majoritariamente ligada à rede de esgoto acho que uns 85% mas você tem uma grande favela no Distrito Federal segunda maior do Brasil deixa eu pegar os dados aqui a favela do Sol Nascente no Distrito Federal segunda maior do Brasil com cerca de 60 mil habitantes apenas 6% tem ligação com esgoto e como é que fazem então eles vão morrer na sujeira porque não vai ter escoamento e acabou vai ser tudo a céu aberto e um dia estoura de fato a maioria lá depende de fossas abertas nas próprias casas e depositam lá seus dejetos mas você tem um rico mercado lá de limpeza dessas fossas porque senão a coisa também transborda então você tem empresas que fazem um serviço ali cobrando 80 reais a subida você tem trabalhadores autônomos da própria comunidade que limpo aqui em 2013 a notícia o preço estava em 140 reais até os moradores reclamavam que isso é o que mais dá dinheiro aqui nessa favela é limpar a fossa mas quer dizer você tem a substituição então do serviço do Estado nesse caso de fato uma qualidade muito inferior ainda do que o serviço que a gente espera que o Estado proveja mas que também denota uma capacidade de iniciativa e de resolver os próprios problemas muito grande quem sabe no futuro conforme esse tipo de pensamento de abrir para inovação diversos setores especialmente os setores mais importantes da vida humana quem sabe também daí o saneamento básico vir mais um desses assim como tecnologia de computador pessoal hoje em dia também vir ou de celulares também vir um setor de alta inovação e que novas respostas surgirem hoje em dia isso é proibido pelo menos qualquer grande player se estabeleça nesses temas é totalmente proibido mas é uma coisa que ainda tem que melhorar apesar dessa situação empreendedorística interessante tem muito mais doença ainda o cheiro é muito pior do que realmente está em uma situação mais precária mas mesmo assim denota essa capacidade empreendedora de solução de problemas a favela também é muito um aspecto da visão preconceituosa da favela que eu gostaria talvez de ir fechando minha fala essa fala curta um aspecto que as pessoas olham como muito preconceito que eu acho que seria um grande ganho conseguir superá-lo é olhar para a favela como olha o protótipo o caso ideal do não planejamento urbano olha que terrível olha quanto beco olha quanto a construção sem ordem nenhuma sem ninguém planejar nada as coisas super estreitas e eu acho interessante que a visão dos próprios moradores das comunidades costuma muitas vezes rechaçar esse tipo de ideia então você tem que 60% 80% dos moradores de favela gostam de onde moram e 60% respondem que mesmo que tivessem condições monetárias melhores não gostariam de sair onde moram ou seja tem uma relação com aquele lugar ou seja a solução de apenas demolir aquilo e construir residências em condomínios de habitação popular todos iguaizinhos para eles talvez não seja a solução e não é a solução que a maioria deles quer porque aquilo é algo que eles construíram e a favela se por um lado ela de fato é um exemplo muito forte de não planejamento por outro lado ela também mostra os benefícios que o não planejamento tem muitas vezes como a alta densidade habitacional lá dentro que faz com que as pessoas convivam muito mais então a taxa de pessoas que moram em favelas que visitam casas de seus vizinhos e que conhecem seus vizinhos e visitam semanalmente caso dos outros é muito maior provavelmente do que entre nós quem aqui visita seus vizinhos com alguma frequência eu nem sei nem o nome dos vizinhos mora em prédio e você tem uma realidade que de fato não é pensada para o carro não é pensada para nada ela responde as demandas e os usos imediatos que as pessoas fazem e é tudo muito mais a pé e você tem e falam muito que nossa que coisa feia mas pense o seguinte cidades europeias medievais que tantos de nós quando vamos visitar ficamos deslumbrados uma Veneza por exemplo o que é Veneza com seus becos e vielas e escadinhas e casas uma em cima da outra e puxadinhas para lá e para cá e andares de cima que se projetam sobre a rua tudo apertado o que é ela e as cidades não planejadas antigas em geral se não é um exemplo exatamente disso desse tipo de desse tipo de não planejamento desse tipo de ordem espontânea que surge quando as pessoas podem resolver seus próprios problemas num cenário em que mais ou menos elas tenham um direito de propriedade socialmente reconhecido sobre o seu pedaço de terra e portanto podem desenvolvê-lo como quiserem você cria você cria soluções muito interessantes você cria soluções muito particulares você cria lugares cada um com uma identidade própria muito distante da padronização que a maioria das pessoas meio que espontaneamente pensa que seja o ideal talvez não seja o ideal a favela tem muito a enriquecer e ampliar nossos horizontes também nesse campo olha um urbanismo não planejado também tem seu interesse gera situações muito interessantes hoje em dia você tem uma preocupação já com o embelezamento dela conforme aumenta a renda e cada vez mais tem atraído até turistas que moram fora da favela para conhecê-las as favelas do Rio atraem a Rocinha já tem restaurantes voltados para a gente de fora que vem com ela dentro e atraem justamente por isso porque ela permite um outro tipo de sociabilidade um outro tipo de existência outro tipo de valores também ligados a esse uso diferenciado do espaço um uso muito mais local e um uso muito que produz muito mais peculiaridades locais do que a padronização seja estatal seja empresarial de shopping centers e grandes complexos habitacionais ou de incorporadoras que pensam em traçados geométricos de ruas e vão colocando aqui em prática então é isso eu acho que o que só minha fala basicamente está descrevendo minha realidade para vocês eu estou falando sobre inclusão social aqui e como é que se der essa inclusão social se deu de cima para baixo com ajudas mais pobres não se deu muito com o próprio esforço no contexto de progresso econômico geral do país também mas com empreendedorismo com criatividade e sem a necessidade de planejamento constante e sem a necessidade de uma mão pesada em cima deles guiando ou puxando esse progresso e era isso aí eu tenho a tarefa difícil de tentar te convencer que o futuro é melhor do que nós geralmente pensamos eu queria antes de tudo agradecer pelo convite eu gosto muito sempre de São Paulo todas as vezes que venho aqui fico quase com vontade de me mudar pra cá até porque a minha primeira a minha primeira liberdade na estrada no começo quando eu comecei a morar no Brasil foi exatamente em São Paulo outra universidade que não lembro 15 4 anos atrás mas vamos lá tentando responder um pouco a um tema uma pergunta de 10 anos progresso e declínio em primeiro lugar quero ser meio perdoado porque claramente acho que a previsão especialmente política áreas afetadas pela política é sempre muito difícil mas vamos tentar ver algumas coisas por um semestre eu dei uma disciplina de cenários tentativas de prever fenômenos políticos e econômicos obviamente é algo muito difícil algo que se eu soubesse fazer não estaria aqui estaria vendendo consultoria pra alguém fazendo muito mais dinheiro que ser professor mas para tentar ver acho que é o nosso dever moral e profissional tentar entender como pode ser o futuro em primeiro lugar a primeira questão é que um bom economista prevê só o que a TV e os jornais gostam e todas as vezes que me ligo um jornalista e me pergunta como você acha que vai mudar como isso vai afetar a crise internacional como você acha que vai afetar o BH e o bairro da Papuga ou como você acha que vai mudar daqui a 20 anos a Selic aí o que acontece é que a resposta mais jornalística é sempre a resposta mais certa mais segura com certeza vai acontecer isso e talvez ainda mais e falar algo do tipo olha a ciência mostra que é melhor não ter muita pretensão o abuso da razão é algo perigoso a modéstia a dúvida a científica e ainda mais algo que fique bom na primeira página do jornal uma notícia bem forte do tipo o mundo está acabando o efeito estufa não tem mais água não tem mais petróleo e o que acontece é que estas ideias que as vezes se cruzam um pouco a área da academia e do jornalismo as vezes ganham mais respaldi exatamente porque porque faz notícia porque é uma notícia é sempre aquela coisa o cachorro que morde uma criança não é uma notícia uma criança que morde um cachorro é a notícia então geralmente algumas destas ideias se viram mais importantes por questões deste tipo o que acontece é que se você pergunta se pergunta para outras pessoas existem pesquisas deste tipo sobre como você prevê seu futuro daqui a 5 ou 10 anos geralmente as pessoas tendem até claro dependendo depois da contingência da crise local do país etc as pessoas tendem a responder de forma desuniforme as pessoas tentam responder de forma bastante positiva para a própria vida pessoal e de forma pior sobre as questões macro do país do mundo da economia internacional todo mundo se acha muito o mundo vai acabar mas eu vou ganhar mais eu vou fazer carreira eu vou ficar jovem lindo etc então o que acontece que tendencialmente existe um problema da previsão dos fenômenos macro especialmente aqueles políticos os fenômenos econômicos talvez são mais previsíveis paradoxalmente no ponto que você presta a produção porque os fenômenos políticos são mais arbitrários estão mais nas mãos de alguns povos desses outros os fenômenos econômicos tem mais uma lógica que segue ao longo da história talvez pode se repetir mais ou menos a dinâmica lógica dá para ver mais ou menos o que acontece tendencialmente tem duas linhas entre os economistas uma é a linha dos pensadores mais pessimistas e uma é a visão dos pensadores mais otimistas então o que acontece que eu vou repetir um pouco as coisas que eu falei aqui alguns meses atrás de São Paulo o pai do pensamento pessimista é este senhor aqui que se chama Maltos desgraçado é um economista do fim do 1700 ele é o pai deste pensamento pessimista catastrofista o mundo vai acabar não tem mais recursos o mundo é sobrepopulado está se sobrepopulando sempre mais precisamos ir embora para outro planeta mas se é com ele o mais privado então não tem que ser a NASA que é estatal e se todo mundo consome é um padrão de consumo ocidental não tem mais comida para ninguém e as crencinhas da África são magras e pobres por culpa do gordo do McDonald's dos Estados Unidos toda essa ideia acontece que essa ideia é uma ideia que ganha muita notícia se você basicamente assiste um noticiário qualquer talk show político só escuta pensadores formadores de opiniões desta linha o ambientalismo especialmente feito estufa poluição etc parece um fato discutido vira quase um dogma não tem nada ninguém que possa se contrapor a isso pelo menos na TV e na política na academia já é uma coisa mais dividida o que acontece esse cenário aqui pensava que os recursos alimentares iam diminuir em proporção a população que ia aumentar ele achava que a população sempre ia aumentar as pessoas tendem a ter mais filhos mais aumentarem as pessoas mais tem mais filhos e ao contrário a comida os recursos em geral pode se falar de água de petróleo tendem a diminuir porque a produtividade é o rendimento da terra decrescente então a população aumenta e os recursos diminuem então no longo prazo não tem como as duas coisas sustentarem então ele falava basicamente o que é que olha no longo prazo não vai ter comida recursos suficientes para todas as pessoas ou nós vamos reduzir a população ou não tem como na verdade isso foi empiricamente confundável respeito a época desse cenário no fim de 1700 até hoje não só tem muitas mais pessoas no planeta terra mas cada uma dela vive muito melhor e tem mais comida mais recursos etc então aconteceu exatamente o contrário por que isso? porque o ponto é que as pessoas não são só consumidores de recursos bocas para serem alimentadas as pessoas são braços e mentes para produzir as pessoas têm ideias então mais pessoas mais ideias mais meios produtivos mais tecnologia mais inovação mais produtividade a produção seja da terra seja de uma universidade seja de qualquer tipo de atividade econômica não é dada não é finita depende da produtividade que é uma característica mais qualitativa e não tão quantitativa quanto a produção a produtividade aumenta a produtividade da terra especialmente aumentou nas últimas décadas desde o início de 1960 com a Revolução Verde e especialmente a partir daquela época até hoje do Antônio Mantos de forma exponencial e o senhor aqui não notou que durante aquela época estava tendo um fenômeno que nós hoje conhecemos porque é exposto fácil falar deles mas que é a famosa Revolução Industrial o que acontece tem também Smith Adam Smith mesmo tendo escrito mais ou menos a Revolução das Nações em 1776 Adam Smith tendo uma visão diferente não notou que estava melhor não notou que estava tendo a Revolução Industrial o que isso nos ensina qual é a lição disso que é para nós hoje um fato todo mundo fala de Revolução Industrial mas exposto é fácil a coisa difícil a ser notada é notar aquele fenômeno escrever aquele fenômeno enquanto está acontecendo talvez nós estamos vivendo hoje uma Revolução Digital por exemplo alguns autores falam disso só que tem um debate depois a história vai ter uma ideia mais clara então o que está acontecendo hoje para onde estamos indo é óbvio que é muito mais difícil mas talvez tem muito mais sinais positivos do que nós pensamos que não estamos notando a produção a produtividade agrícola por exemplo aumentou de forma exponencial a tecnologia a inovação agrícola hoje é incrível nós temos prédios verticais de comida não precisa mais da terra do espaço mesmo sendo limitado o espaço da terra etc porquanto na verdade ainda não é tão utilizado temos prédios verticais de comida temos formas financeiras seguras complexas de finanças privadas que seguram a atividade agrícola dos agricultores até na África por exemplo temos essa aqui esta folha uma folha artificial a primeira folha artificial que produz que faz o processo de fotossíquese totalmente artificial ou seja nem precisamos mais podemos desmatar a base vamos reconstruir uma em dois dias estacionamento sim ponte então o que eu estou dizendo que assim a tecnologia não é dada as técnicas que hoje nós consideramos normais poucas décadas atrás na verdade não existiam e representaram um avanço incrível é isso que permite que permitiu ao longo da história alimentar oito bilhões de pessoas deste planeta todas muito melhor que antes exatamente o contrário que aconteceu agora isso não é só empiricamente confutado exposto mas também era previsível tinha autores que falavam isso até antes eu gosto muito do economista antigo sempre cantilhões que falavam exatamente isso olha não vai acontecer tudo isso porque a produtividade aumenta a tecnologia aumenta então vamos estar melhor no futuro só que não deu um título no jornal então cantilhões ficou lá no cantinho escondido e Maltos ficou mais famoso Maltos então se criam oindes movimentos verdes etc e cantilhões ninguém lembra se o álbum austríaco doido o que aconteceu houve neste período então esta famosa revolução industrial a revolução industrial é o maior evento da humanidade da história da humanidade não só é o maior evento é o maior evento positivo da história da humanidade a revolução industrial é o evento assim porquanto claramente é uma série de eventos na verdade é claro mas assim para simplificar o evento que mais temos que agradecer porque 99.9% do nosso bem-estar vem desta época só e não de todos os milhões de anos precedentes o ser humano estragnou por milhões de anos basicamente ao mesmo nível de pobreza não de bem-estar não de riqueza de pobreza absoluta nível de subsistência a expectativa de vida era muito baixa a qualidade de vida etc nem precisa aumentar isso por milhões de anos agora aconteceu só a partir da evolução industrial nós temos uma inversão do caminho e a renda precária da média mundial aumenta de forma exponencial não progressiva mas de forma exponencial então o que Malthus achava que ia acontecer ao contrário de forma negativa aconteceu de forma positiva a partir da revolução industrial todo mundo começou a ter mais a viver mais a ter mais bens e bens melhores de qualidade melhor bens que poucas décadas poucos anos precedentes eram de bens de luxo viraram bens de massa a revolução industrial apesar além do que contam seus professores no ensino médio a revolução industrial na verdade foi o que marcou a história da humanidade a história da economia antes a história da humanidade era uma história de pobreza a pobreza era a normalidade a pobreza não era nem um problema porque ninguém nem notava não tinha ricos para notar olhos aos pobres todo mundo era pobre era a condição normal das pessoas hoje nós chocamos ficamos tristes e por caridade é injusto que seja está certo temos que ter preocupações não temos que minimizar os problemas mas temos que lembrar que a diferença a peculiaridade é a riqueza e não a pobreza a pobreza é o estado natural do homem o homem nasceu pobre neste planeta e cada um de nós nasce pobre cada dia você nasce nu pelado pobre sem nada talvez ainda mais sem as suas e seus pais te dão bens roupa comida etc mas as pessoas nascem pobres é o estado natural do homem alguns ficam ricos em algumas sociedades mais ou em outros lugares menos tem algumas sociedades mais dinâmicas com mais mobilidade social com mais possibilidade de ascensão etc é isso que queremos atenção em não combater a pobreza tentando combater a riqueza são duas coisas diferentes então acontece que na verdade a revolução industrial foi um processo de produção em massa para as massas produzido pelas massas o que aconteceu na revolução industrial foi que a produção dos bens passou de uma produção de forma artesanal individual lenta custosa etc para uma produção em massa industrial então os custos caem economia escala etc os custos caem lá embaixo os preços caem se empregam mais pessoas o salário médio aumenta mais pessoas podem consumir etc quem foi o ator deste processo foi a massa foi o burguês de novo além do uso cotidiano do burguês como xingamento do porno semáforo é burguês capitalista burguês na verdade significa algo totalmente diferente o burguês é o homem do povo que de baixo se levanta de uma condição de pobreza sai do campo da fazenda da roça de PH vem para São Paulo para a cidade vira burguês homem do burgo da cidade se liberta do senhor vira artesão comerciante e depois industrial isso é burguês o burguês é o pobre que vira classe média fascista no longo prazo a revolução industrial acabou com o trabalho infantil esse é o outro mito objetivamente errado não é questão de opiniões nós podemos ter depois uma opinião negativa sobre a revolução industrial mas tem fatos o Narlok conta muito bem essa história o livro dele o trabalho infantil geralmente associado pelo menos de forma superficial a revolução industrial todo mundo sabe as criancinhas lá trabalhando na fábrica coisa triste etc porque claramente pelo que nós sabemos que antes as crianças brincavam com o crosté choro em casa na caverna meus avós trabalhavam nas minas de fósforo que são entre as piores do mundo meus avós não precisei ir tão atrás do meu tempo tão isso poucas gerações atrás o trabalho infantil infelizmente é a normalidade da história da humanidade agora a revolução industrial não inventou o trabalho infantil a revolução industrial continuou com o trabalho infantil deu mais renda mais produtividade aos pais destes coitados meninos etc que ao longo prazo permitiu tirar as crianças do trabalho colocar na escola porque os pais tem mais produtividade mais dinheiro podem trabalhar menos dias por semana etc então na verdade a revolução industrial não só inventou assim acabou com o trabalho infantil no longo prazo pois é onde ainda existe o trabalho infantil no mundo onde ainda não não houve revolução industrial nos países desenvolvidos não tem mais trabalho infantil na verdade é exatamente o contrário para acabar com o trabalho infantil temos que industrializar os países ou desenvolver os países a revolução industrial inventou outras novas coisas não só o trabalho infantil acabou o trabalho infantil inventou o conceito de infância porque antes simplesmente não tinha trabalho infantil porque não existia o conceito de infância não existia esse conceito ainda mais de juventude por exemplo aquela época na qual você não trabalha não tem deveres não tem que manter ninguém não tem que acordar cedo etc mas ainda pode ser vai ser mantido pelos pais te passam dinheiro você fica na universidade você enrola lá não estudando fica oito anos na universidade não faz nada mas também não é mais criança se o seu pai não pode falar mais volta e cedo etc é a época fantástica da vida na qual você tem um monte de direitos e nenhum dever é a época socialista da vida de cara a juventude é uma invenção da revolução industrial o fim de semana é uma invenção da revolução industrial da riqueza da produtividade o tempo livre o tempo livre é uma invenção da produtividade quem não é produtivo não tem tempo livre o tempo que nós temos agora livre para falar dessas besteiras aqui é devido ao fato que somos muito mais produtivos durante as duas horas de trabalho e podemos nos permitir um luxo enquanto nós estamos deixando de produzir de forma mais material a revolução industrial eu vou estou vendo aqui o tempo morrer então vou tentar ir um mês mais para frente a revolução industrial não é não foi a tentativa de se libertar da economia das necessidades da economia do trabalho da necessidade de trabalhar de ganhar de produzir de comer etc foi a revolução através da economia pessoas que através da economia se libertam das necessidades se libertam do esforço do trabalho manual etc claro gradualmente geração por geração pensem desta forma existe na literatura todo um pensamento por exemplo se fala dos utópicos utopistas pensadores tendencialmente anarquistas socialistas comunistas utopistas que desejavam um mundo ideal no qual não tinha desigualdade unidade privada necessidade de trabalhar escassez etc mas tinha abundância de bem estamos falando mais ou menos de 1500 1600 o mundo que era ainda muito pobre antes da revolução industrial onde poucos tinham conforto material e a grande maioria da população não tinha nada então naquela época se desejava um mundo utópico nós vivemos naquele mundo utópico se você traz para cá Proudhon e toda essa Fourier e essas pessoas aqui eles vão considerar que o nosso mundo é um mundo utópico nós realizamos as utopias dos utopistas não na teoria não na teoria econômica ou na teoria política mas através da prática da atividade econômica quem fez isso é o empreendedor e não é o filósofo o economista o cientista social o analista nós já vivemos na utopia claro nós no dia a dia tendo nascido nesta utopia reclamamos o dia todo o copo sempre meio vazio mas quem quer voltar atrás de 200 anos de 300 anos em qualquer país você esteja tendencialmente as condições eram piores antes exceto alguns países malucos tipo Coreia do Norte que estão tentando fazer avanços sociais fazer avanços sociais não é? não é? não é? pode isso não é? bom então para tentar dar alguns dados eu estou tentando te mostrar que o mundo é mais é melhor do que parece na verdade claro pode ser ainda melhor mas tentando fortalecer estas minhas opiniões com alguns dados né? geralmente as pessoas fazem os dados porque se não fica achista alguns dados vamos lá primeiro nós temos lá o primeiro gráfico sobre por exemplo o avanço nos últimos 100 anos dos regimes democráticos para quem acredita que seja algo positivo ou pelo menos menos pior que as ditaduras autocracias despotismos monarquias etc ou sistemas completamente caóticos etc então as democracias estão aumentando a democracia no mundo está aumentando geralmente são considerados sistemas melhores atenção tem duas visões basicamente ou a democracia se pensa que gera mais desenvolvimento econômico mais liberdade econômica etc ou ao contrário se pensa que geralmente a democracia é o resultado de um processo de abertura de tolerância de desenvolvimento econômico uma classe média que aumenta e que depois exige mais liberdade mais transparência do próprio governo então em ambas estas visões dependendo de qual com qual você concorda a democracia parece ser um bom sinal claro que tem depois teorias ainda mais importantes também sobre os problemas da democracia etc mas a democracia está aumentando pelo menos no mundo você pega o Freedom House Index vê esses dados ao longo da história e ao longo prazo está aumentando guerras se você liga a tv e escuta o noticiário claro se vai deprimir ainda mais no Brasil tem uma guerra não declarada todos os dias tem pena de morte de fato neste país a polícia aplica isso todos os dias mas no longo prazo e no mundo assim coletivo internacional a guerra está diminuindo o número de pessoas mortas por guerra está diminuindo e olha o quanto tudo isso é estranho talvez até contra intuitivo por quanto a tecnologia militar obviamente é sempre mais eficiente efetiva né do nosso objetivo na verdade as pessoas que morrem em guerra são sempre menos em proporção à população óbvio ok olha aqui o gráfico por exemplo nem precisa aumentar claro que é é sempre aquela coisa gente alguns anos atrás ninguém nem sabia do tsunami do que acontecia cem mortos por uma enchente nas filipinas nossa o mundo está acabando mesmo o mato está lebrado quantas pessoas moriam antes né quanto era comum isso só que ninguém ficava sabendo porque não tinha esse fluxo de informação então você decide se focar no copo meu vazio ainda mais a questão da economia internacional claro que depende de qual a época histórica que você toma em consideração eu estou comparando com o que para decidir se hoje estamos melhor que antes depende de quando do que da época pré-PT ou da época pré-monarquias da edade média então assim tendencialmente desde quando temos as tarifas internacionais o protecionismo nos países ao nível internacional a média do protecionismo internacional hoje muito muito menor que o presidente de Atlanta aí temos alguns gráficos e claro sempre teria como ser melhor mas já houve momentos piores também e as grandes notícias positivas sobre a famosa questão da pobreza hoje então o que acontece nós estamos preocupados com a pobreza mas na verdade a pobreza diminuiu e aí é esta questão que eu queria levantar qual é o ponto faz sentido que a pobreza seja um tema de debate seja algo muito forte assim enquanto a pobreza na verdade está diminuindo de forma exponencial sim a resposta é sim mas não e sim por que? porque é exatamente assim é normal que aconteça isso Spencer falava no livro social statistics não sei o que Spencer falava um problema uma questão vira um problema quando está já sendo resolvido quando a pobreza era a condição normal de todo mundo ninguém nem notava não tinha o conceito de pobreza era o conceito de normalidade vida c'est la vie isso agora alguém ficou rico alguém ficou rico então olha aquilo que eu era antes se chama pobreza é isso que aconteceu no mundo e pense assim em tudo trabalho infantil quando o trabalho infantil virou uma questão? quando começou a diminuir? quando o primeiro mundo no primeiro mundo acabou o trabalho infantil ops tem o trabalho infantil no terceiro mundo feminismo a questão da mulher também quando começou a ser um assunto um tema político? quando as mulheres já estavam melhorando em qualquer condição quando já foi inventando bicicleta quando já chegou a máquina eu dei de presente para mim a máquina de levo a condição das mulheres já melhorou e depois a condição das mulheres vira um problema poluição mesma coisa que é grande problema a poluição a revolução industrial polui muito mais que as máquinas tecnologias de hoje por exemplo quem polui mais são os países mais pobres hoje se fala de um problema gravíssimo gente inclusão digital olhem a que nível estão nossos problemas claro temos que resolver esse problema mas 50 anos atrás todo mundo era um excluído digital ninguém tinha fésimo como se vive sem Facebook é normalidade o ponto é o caminho normal é que mais pessoas vão ser incluídas Facebook e Google já estão mandando os balões na África para incluir digitalmente a África por lucro por alto interesse então quem contribuiu mais para esta para esta estes dados aqui foi a China desde quando em 1978 a queda do regime de Mao Tse Tung a queda do totalitarismo comunista na China em 1978 começaram a liberalizar um pouco a agricultura a utilizar as zonas econômicas especiais Shenzhen etc. na costa a China começou a se abrir começou a aumentar a renda aumentaram o PIB o PIB per capita e hoje um monte de chineses viraram classe média saíram da pobreza e contribuíram para este dado de forma internacional não só a China mas claramente a China pesando muito democraficamente contribuiu muito para tudo isso a ONU declarou que todos os objetivos do Millenium Project lá foram superados as expectativas da ONU que geralmente botam lá para cima as expectativas que temos que salvar o mundo ou seja somos melhores que as expectativas da ONU olha ainda o que aconteceu quando a pobreza diminui o efeito não é uniforme neutro em cima da sociedade não é que todo mundo se levanta um pouco de forma igual olha aqui o que aconteceu as pessoas mesmo tendo mais pessoas a renda aumentou incrível o Maltos estava errado de novo então na verdade o desenvolvimento a globalização trazem todos os efeitos positivos econômicos materiais de renda e sociais para quem está mais preocupado com essas coisas todo mundo é mais igual o mundo mais global o mundo com mais imigração sinto muito tem um monte de teléu chatos mas é uma externalidade negativa é o mundo mais igual onde um cara da Índia vai embora e ganha mais etc então os salários tendem a se nivelar ao nível global ainda mais a pobreza o número de pessoas a proporção de pessoas como se fala com malnutrição nos países subdesenvolvidos até só se nós olhamos só isso porque alguém pode pensar mas talvez o efeito devido aos países ricos não só até porque lá já a pobreza tinha acabado antes desta época então se você vê nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento se você é otimista ou não ou hipótese e também a pobreza no mundo diminuiu não só aqui é descontado do efeito da China estão vendo mesmo descontado do efeito da China a pobreza diminui em todo caso diminui um pouco menos é uma taxa menor mas sempre assim diminui então não é só a China ainda claramente o que isso significa isso significa que a pobreza não é só não é uma questão material na verdade não é só os números os bitcoins que você tem na sua carteira mas é a condição de vida que você tem é assim aquela condição econômica material monetária é a condição pré-requisito para poder melhorar a sua vida então o fim da pobreza significa que todos vários esse monte de parâmetros melhoram expectativa de vida claramente renda per capita mortalidade infantil analfabetismo comida e vários outros olhem o que aconteceu sobre expectativa de vida vou linkar depois no final expectativa de vida em 100 anos 110 anos aumentou de 36 anos no mundo no mundo gente é algo incrível nunca aconteceu antes provavelmente na história da humanidade se alguém bom de matemática tem um economista aqui acho que é algo em torno de 30% ou seja durante 2 até 3 gerações a expectativa de vida está aumentando a sua própria vida enquanto você vive você já vai ganhar outros 10 anos a mais de vida basicamente algo decidido não é normal não aconteceu antes é algo muito positivo isso não muda isso se reflete em comida custo da comida custo da eletricidade custo do transporte custo da comunicação tudo lá para baixo condições de alimentos como as pessoas conseguem se alimentar proteínas e facilidade de acesso à comida etc porque nos países ricos as pessoas são mais altas porque comem melhor porque tem mais proteínas basicamente porque de geração em geração nós somos mais altos que nossos pais nossos avós etc porque temos uma condição de vida melhor então também nesse sentido o número de calorias por dia por exemplo que nós conseguimos comer aumentou no mundo e olha que também descontado e dividido para os países pobres também então não é só o primeiro mundo não é só o menino gordo do retorno todo mundo ainda mais ao que isso leva isso leva a uma mudança radical não só na condição da pobreza dos pobres e dos ricos do mundo mas então ao nosso conceito conceito de pobreza o que é de verdade a pobreza quando nós estamos falando quando nós hoje falamos de pobreza mas estamos falando de algo que não era considerado pobreza alguns anos atrás algumas gerações atrás de novo gente vocês podem abordar a questão de um ponto de vista teórico ler do livro etc ou você volta para o interior fala com seu vó e pergunta o que você comia durante a semana quando você era criança se ele era rico comia carne uma vez por semana ele colocava o terno bonito o domingo para ir para a igreja para tentar encontrar a namorada que se podia encontrar só na igreja então já no arco de duas gerações as coisas melhoraram muito então na verdade quando nós estamos falando de pobreza estamos falando de algo que era considerado a normalidade ou até um luxo centenas de anos atrás basta ainda mais se você não quer comparar de forma histórica quer comparar de forma geográfica todo mundo repete o tempo inteiro o que significa ser pobre nos Estados Unidos ser rico no Brasil basicamente ou seja eu sou rico aqui eu sou pobre eu sou um pobre americano então assim ainda hoje tem essas diferenças mas demonstra exatamente que o que é considerado pobre lá na verdade é rico aqui e foi e é rico com uma comparação histórica então nós estamos mudando nosso conceito de pobreza agora não é tão grave isso assim não significa que temos que jogar fora tudo isso não tem mais pobreza então vamos esquecer etc não mas o ponto é atenção se nós estamos preocupados com a pobreza se nós mudamos nosso conceito de pobreza isso vai mudar vai afetar como nós queremos tratar a pobreza ou não porque antes até hoje nós resgatamos milhões de pessoas da pobreza sem nem notar sem querer fazer intencionalmente etc talvez se nós mudamos essa atitude não necessariamente vamos obter o mesmo resultado talvez vamos obter o resultado oposto só para completar olha por exemplo o número de pessoas que tem acesso a internet a propósito de inclusão digital já está sendo nisso agora o que acontece que vai ter um programa nacional de inclusão digital e vai fracassar como aqueles domínios da Fedor Borax número de acidentes de aviões e de carros sim carros também despancam outra coisa que é também os aviões ficaram mais seguros que é os carros podem ficar tranquilos não obstante eu fiquei com medo hoje quando eu venho saindo no sentido de que o crescimento econômico traz desenvolvimento social e Douglas North por outro lado é certamente a voz mais eloquente no sentido oposto e é a voz que nos dirá que o crescimento econômico não conduz necessariamente ao desenvolvimento social e o desenvolvimento social também é uma questão semântica não é? o que é desenvolvimento social porque talvez o camponês da Coreia do Norte não tenha a expectativa de vida de 26 anos ah do do que o que o que o Adriano nos mostrou aqui do habitante terráqueo médio em 1820 né talvez seja 45 anos em dobro verdadeiramente imantável né e ainda assim não nos parece que a Coreia do Norte apesar de ser apoiada curiosamente e explicitamente pelo partido da vice-prefeita de São Paulo né mas não me parece um exemplo de sociedade desenvolvida né enfim então é uma questão semântica porque nós precisamos definir desenvolvimento e eu vou aqui explorado em Douglas North dar uma definição de desenvolvimento e eu vou postular a vocês que o desenvolvimento envolve uma transformação social e portanto uma transformação social que possa mudar radicalmente a lógica de funcionamento da sociedade né eu vou aproveitar que o Adriano doutor eu vou resumir em 30 segundos o que eu acabei de dizer porque eu disse aos nossos aqui colegas né que por uma feliz coincidência porque isso imagino torna a tarde deles mais divertida não há nada mais legal para os alunos que ver os professores se digladiarem né eu estou partindo aqui de uma visão de desenvolvimento que é exata que é diametralmente oposta a sua muito embora é partilhada por pessoas com credenciais liberais irretocáveis né porque eu estou partindo do pressuposto de que o crescimento econômico não traz necessariamente desenvolvimento social e portanto eu estou indo menos com David Landis e João Moquia que estão na sua boa companhia e mais na companhia de Douglas North que entende que desenvolvimento é uma crescimento econômico é uma coisa e desenvolvimento social é outra coisa que envolve uma transformação da ordem social e portanto nós temos um problema semântico que entendemos e que é a ordem social e a ordem social como eu lhes apresento a vocês é a sistemática última e mais básica e mais fundamental das relações na sociedade e o que eu lhes postularei então aqui é o seguinte que existe dentro desta ótima dois grandes tipos de ordens sociais um tipo de ordem que nós podemos chamar de ordem de acesso limitada e outro tipo de ordem que nós podemos chamar de ordem de acesso aberto a ordem de acesso limitada a dinâmica básica dela a ordem de acesso limitada é que há excluídos há pessoas que estão excluídas dos processos mais intensos e mais interessantes políticos e econômicos e o que portanto a obtenção de riqueza em uma ordem social que opera por um acesso limitado está baseada no interbloqueamento de elites políticas econômicas que controlam através do Estado a outorga de privilégios a um certo grupo a uma certa elite que varia de tamanho mas que tem o rabo preso uma certa elite que tem o rabo preso e cuja obtenção de renda está ligada fundamentalmente a manutenção de privilégios e portanto a estabilidade na ordem de acesso limitada vem desta dependência recíproca entre um certo grupo que integra em maior ou menor grau aquilo que nós podemos chamar de elite em que todo mundo tem telhado de vidro e se todo mundo tem telhado de vidro que cria-se portanto uma dinâmica de respeito eu não mexo no seu você não mexe no meu e assim se mantém a estabilidade da ordem de acesso limitada e veja uma outra característica marcante da ordem de acesso limitada é que o setor privado é frágil e é vulnerável o setor privado existe mas para existir ele precisa constantemente flertar com algum tipo de favor de taxa de barreira de entrada de propina com o poder público e eu vou propor que nós estamos na ordem de acesso limitada claramente a ordem de acesso limitada essa arquetípica ordem de acesso limitada não é se opõe a ordem de acesso aberta a ordem de acesso aberta a ordem de acesso aberta tem por principal característica a inexistência de excluídos ou um pequeníssimo grupo de excluídos que seja não é? e portanto todos têm claro que enfim isso é uma construção um pouco arquetípica não é? mas todos têm de uma forma ou de outra acesso aos processos políticos e econômicos não é? e portanto a obtenção de riqueza se dá muito mais através de um processo de destruição criativa ligada a inovação tecnológica e inovação institucional não é? do que a troca de favores de compadres a estabilidade então como que é estável um sistema como esse de ordem de acesso aberta será que é pela boa vontade de um grande protetor de um grupo moralmente superior de um determinado partido político que descobriu enfim a cura de todos os males não é? não o que sustenta a ordem de acesso limitada é a incapacidade de qualquer grupo de tomar para si o poder o poder político ou o poder econômico não é? e dado que ninguém tem força suficiente para se tornar verdadeiramente hegemônico e monopolista então convém reforçar-se a dinâmica da transparência do estado de direito do rule of law da previsibilidade por relações de compadril e por pessoalização na aplicação das regras não é? e eu tomo isso portanto como ponto de partida porque nós aqui vamos falar do filme e não da fotografia nós vamos falar um pouquinho vou tentar falar do para onde nós estamos indo não é? e para onde nós estamos indo envolve necessariamente um exercício comparativo um exercício em que nós vamos refletir onde estávamos onde estamos e onde imaginamos estar com a ressalva e aí nesse ponto nesse ponto eu concordo concordo com o com o Adriano integralmente não é? porque ele não disse mas sugeriu não é? a famosa observação enfim muito cara aos austríacos não é? de que a grande tarefa da economia não é mostrar o que nós sabemos mas o que nós não sabemos sobre aquilo que nós desejamos desenhar não é? na dicção clássica do Hayek não é? então embora nós realmente não sabemos não saibamos para onde estejamos indo não é? e embora seja verdade que este exercício é feito pela lupa daquele calendoscópio não é? porque quanto nós descobrimos com uma análise sobre cenários sobre o próprio cenário talvez seja o tanto quanto nós descobrimos sobre a pessoa que faz aquela análise não é? e tomar posição não é? em vez de fingir se meramente um técnico é antes de tudo uma questão de honestidade intelectual ou mesmo de autoconhecimento não é? enfim então para onde nós estamos indo? eu vou lhes apresentar aqui muito brevemente então eu tenho só para eu me organizar eu vou tentar realmente não falar muito e não passar uns 15 minutos meus alunos me odeiam quando eu passo do tempo eu tenho certeza que vocês não são diferentes certo? então o meu argumento é muito simples eu vou simplesmente dizer a vocês o seguinte é no mínimo duvidoso no mínimo duvidoso que nosso país esteja realizando uma transição de ordem de acesso limitada para ordem de acesso aberto é muito duvidoso só que o meu olhar para isso é o olhar do jurista né? então eu não vou falar de ciência política não vou falar de ficção científica certo? a singularidade ainda me parece algo muito caro ali a turma da ficção científica e tal mas eu vou falar do olhar do juiz e já que nós vivemos num mundo em que há muito mais analistas do que estudiosos todo mundo tem opinião sobre tudo e ninguém estuda porra nenhuma certo? então eu vou seguir o caminho oposto eu vou falar sobre aquilo que eu já estudei certo? então as minhas referências daqui em diante são eu mesmo e eu vou apresentar o meu argumento de que é muito duvidoso se nós estermos realmente fazendo a transição de ordem de acesso limitada a ordem de acesso aberto né? falando de três searas sobre as quais eu já escrevi bastante primeira delas a responsabilidade empresarial ok? a referência aqui é um livro meu chamado O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil História História Direito e Economia certo? em que realmente eu descrevo o grande lance histórico de cem anos não é? em que nós partimos de uma certa dinâmica de responsabilidade empresarial empresarial em que a responsabilidade limitada estava como a figura central e o direito comercial era o eixo gravitacional da disciplina jurídica da empresa para um momento cem anos depois em que nós estamos hoje em que o direito comercial se tornou irrelevante certo? e o esquema de responsabilidade ilimitada não vige mais e muito embora ao longo do livro eu insista atacando o tema de diversos ângulos né? que a responsabilidade ilimitada não é nem essa essa maravilha que os seus defensores arretratam né? e nem esse pesadelo retratado pelos seus detratores né? o fim da responsabilidade ilimitada esse ponto extremo a que nós chegamos traz pelo menos as três consequências indesejadas que eu vou listar aqui primeira custos econômicos não é? há um desincentivo ao investimento que não está quantificado e é difícil quantificar mas é perceptível e existe depois eu falo um pouco mais se uma das perguntas e respostas eu também posso falar desses custos econômicos que tem outras dimensões também mas esse é o ponto de partida segundo um que a nós do direito interessa demais e esse eu peço atenção de vocês o fim da responsabilidade ilimitada no Brasil isso é o fato de que todo mundo é responsabilidade por dívidas tributárias dívidas trabalhistas e outras mais setores regulados etc etc né? veio acompanhado no Brasil de um grande laranjal né? ou seja hoje no Brasil todos os negócios não todos muitos negócios e cada vez mais negócios inclusive os mais legítimos e os mais desejáveis de todos estão cada vez mais na mão de laranjas e isto é muito grave porque traz danos a operabilidade do direito porque quanto mais o direito formal se afasta da realidade da realidade fática então tanto mais difícil é operar o direito e tanto mais aquilo ali parece seara de autistas e isso traz um terceiro tipo de custo que é um dano a legitimidade do estado de direito porque se o direito está lá para esconder então alguma coisa está errada com o estado de direito e portanto a legitimidade política do estado de direito essa é a primeira seara em que se apresenta como questionável a ideia de que nós estejamos conseguindo fazer a transição de ordem de acesso limitada a ordem de acesso aberto a segunda regulação financeira e aqui eu tenho muitos textos escritos talvez aquele que resuma melhor aquilo que eu tenho escrito é um que se chama Institutional Drivers of Financial Litigation in Brazil que é um texto que eu escrevi em inglês para publicar no esterão mas que traz nas notas de rodapés uma série de coisas que eu publiquei aqui no Brasil falando de regulação financeira falando de juros bancários e falando de litígio bancário e veja aqui nós temos dois aspectos nós temos um aspecto internacional da regulação financeira bastante indesejável é uma conjuntura do nosso tempo qual é essa conjuntura do nosso tempo? uma concentração dramática das finanças e a cristalização da ideia de que no setor financeiro ninguém importante pode quebrar logo se alguém ficar se alguém quebrar o governo vai salvar portanto quem opera no setor financeiro tem os bônus de quando dá certo mas não os ônus de quando não quebra isso é uma dinâmica replicada no Brasil e ela está presente no mundo inteiro mas aqui no Brasil nós temos dois aspectos adicionais perversíssimos primeiro o que eu chamo de normalização incompleta do nosso sistema financeiro porque incompleta porque nós nos normalizamos nós temos inflação tira um pouquinho aí o excesso dos últimos anos mas nós temos baixa inflação hoje mas nós temos os maiores juros do mundo então alguma coisa está errada aqui porque se nós temos os maiores juros do mundo há 20 anos desde 1988 89 90 alguma coisa está errada aqui né e o que é que está errado? o que está errado aqui nesse país é que o nosso estado continua sempre na pera da insolvência quer dizer a nossa a tributação do PIB a tributação há 100 anos atrás era a carga tributária 5% do PIB certo? Vargas recebe a carga em 5% do PIB 5, 6, 7 por ali entrega com 15 os militares os militares recebem com 15 e entregam aos civis por José Sarney em 85 com 25 os civis recebem com 25 e entregam para nós com 37 e a salvência do estado continua em questão que porra é essa? então alguma coisa está muito errada esse é um problema muito sério e particular aqui e nós temos um segundo problema que é o PNDES certo? um banco público que tem uma carteira de empréstimos hoje maior do que atenção o Banco Mundial o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Ex-Bank que é o Banco de Fomento americano somados bem maior dando empréstimos o que? para o pequeno empreendedor para o inovador não, dando empréstimos para a indústria de carne então o que que é isso? peraí para a indústria de carne? quer dizer o futuro do Brasil é esse? a sociedade está subsidiando a indústria de carne? é esse? é esse o país? quer dizer alguma coisa está muito errada terceiro setor que eu estudei também aqui os meus textos são todos em inglês mas vão sair em português com o livro no começo do ano que vem mas é a disputa sobre patentes no setor de fármacos então o que que eu descrevo lá grosso modo? a atuação do Brasil na negociação de preços com a indústria de fármacos uma atuação que teve muito sucesso porque o Brasil conseguiu muitos descontos na compra de medicamentos patenteados publicados pela grande indústria né e em grande medida a negociação brasileira esteve baseada na ameaça de licenciamentos compulsórios e os licenciamentos compulsórios só são possíveis no Brasil por conta de uma característica ótima e outra característica péssima qual é a característica ótima? é que nós temos um grande mercado consumidor portanto ninguém quer correr ou explicar fora do nosso mercado e mais do que isso nós também não somos tão ruim assim nós temos uma indústria de genéricos né e laboratórios inclusive públicos que fazem genéricos isto é bom significa que nós não somos o Afeganistão a Coreia do Norte e por aí vai certo? isso é muito bom mas por outro lado nós não temos inovação nenhuma no nosso setor de fármacos ou seja ou seja flexibilizar-se a proteção patentária no Brasil não representa custo nenhum isto significa que nós não inovamos em fármacos mas por que os fármacos me interessam aqui? porque o nível de inovação em fármacos inovação tecnológica em fármacos é replicado na maioria das outras indústrias então nós temos um país com baixa o setor produtivo com baixa densidade tecnológica então vamos resumir aqui a visa de conclusão né o que que o tema da responsabilidade empresarial nos diz? nos diz que nós vivemos num tempo de enfraquecimento do princípio da livre iniciativa né o princípio da livre iniciativa que é no limite a guarida jurídica né pra que os empreendedores diversos desse país inclusive pra mencionar a primeira palestra que nós vimos aqui os empreendedores nas favelas né mas todos os demais né enfim a situação jurídica desta gente é mais vulnerável do que já foi e por outro lado vivemos em um país que joga todo o seu peso a sua esperança de desenvolvimento econômico em campeões nacionais ou quem é o campeão nacional? o campeão nacional é um integrante da elite econômica que está nada mais nada menos do que reforçando uma dinâmica muito antiga no nosso país que é o interbloqueamento entre elites econômicas e elites políticas que é o traço definidor da ordem de acesso limitado segundo o setor financeiro né de novo aqui realmente o papel do PNDES deixa dúvidas né que nós vivemos tempos de interbloqueamento sim e por fim pegando um pouco de carona na discussão de fármacos né nós não vivemos só um tempo no nosso país de baixa inovação tecnológica nós vivemos um tempo de desindustrialização e nós a Itália também está se desindustrializando a Europa está se industrializando eles ficaram ricos primeiro nós estamos só nos industrializando ficando velhos sem termos ficado ricos antes ricos antes né sem termos ali os trens as praças e tudo mais toda a infraestrutura pública que está construída na Itália né de modo que maltusianamente de longe eu não sou nem enfim eu sou nem de perto um maltusiano né mas maltusianamente eu vou encerrar a minha a minha fala num tom pessimista muito obrigado 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 tchau 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 tchau